Música Hoje principalmente uma forma especial, nosso assunto técnico foi questão das máscaras, fazer uma recomendação a toda a população anapolina que possa fazer utilização desse equipamento. Essa ferramenta, com certeza, ela fará muito bem. Hoje mesmo de manhã, eu estava acompanhando os noticiários a nível de Brasil, onde o governador do Mato Grosso, em seu decreto, obriga todas as pessoas, quando forem sair de suas casas, forem a alguns estabelecimentos comerciais, que façam a utilização da máscara. Pode ser a máscara de pano mesmo, você pode confeccionar na sua casa, que não trará nenhum problema. Sabemos que você pode utilizar a sua máscara. A cada duas, três horas, você retira, faça a substituição dessa máscara, dessa máscara de pano. No final do dia, você faça uma lavagem dessa máscara de pano, com água e sabão. E no dia seguinte, você pode reutilizar, normalmente, já foi eliminado todas as gotículas, se possível, existirem desse vírus. Sabemos que o vírus, o coronavírus, ele é como se fosse uma gotícula de gordura. Então, que não existe equipamento melhor para tirar do que a água e sabão. Esse foi o nosso assunto principal. Também falamos um pouquinho da questão em defesa deste momento de salvarmos vidas. Deixarmos as políticas de lado, essa política que, às vezes, atrapalha o desenvolver do bem-estar. Hoje, o objetivo principal, exatamente, é salvar vidas, tentarmos nos darmos as mãos no bom sentido, em favor da população. Legenda Adriana Zanotto